Estamos de volta com o terceiro e último episódio da série especial 50 anos do Parque da Canastra onde a comemoração continuou dessa vez na portaria 4 do parque na parte baixa da cachoeira Cascadanta logo cedo a partir das 6 da manhã até as 9 foi realizada uma visita guiada saída de campo vem passar em ar e teve o guia naturalista especializado em vivências de imersão na natureza protetor do meio ambiente músico e fotógrafo Fred Crema comandando este passeio e ele nos falou um pouco desta atividade então primeiro é um prazer estar aqui nos 50 anos do parque a gente que já trabalha aqui no parque já há 15 anos a nossa empresa conheço o parque há quase 30 então é uma felicidade participar ontem a gente falou um pouco sobre a atividade o que é observação de aves observação de fauna no Brasil no mundo o que está acontecendo que tendência que é essa e hoje a gente teve uma atividade começou às 6 da manhã vieram 11 pessoas para prestigiar foi super bacana e a gente andou um pouco nas trilhas do parque contando um pouco mostrando os animais que a gente pode ver os bichos que a gente consegue observar por aqui o vem passarinhar o vem passarinhar vem passarinhar AMG vem passarinhar atividade de observar aves né é isso aí é muito importante é esse carinho com o parque é para os turistas verem que são tantas belezas que não pode deixar de vir aqui é conhecer e quem já viu retornar para curtir um pouco mais fauna flora cachoeiras né exatamente eu sempre falo que a gente tem um pedacinho do parque né um pedacinho daqui é nosso então vem tomar conta do seu pedaço né vem visitar vem ver se está tudo bem está tudo direitinho né esse parque é nosso né um parque nacional é de todos nós e sempre vale a pena voltar porque tem tem dia que o sol está brilhando daí vale a pena entrar na água tem dia que o sol não está brilhando tanto você vê uns passarinhos borboleta hoje está repleto de borboleta sempre tem coisas bacanas para ver por aqui em toda a comemoração teve a participação de muitas pessoas como pesquisadores fotógrafos turistas e dentre eles um turista muito especial o senhor augusto ele tem 93 anos é de ribeirão preto e foi presenteado com um livro de fotografias do fotógrafo profissional de natureza lester escalon aqui é o senhor augusto ele é de ribeirão preto seu augusto tem 93 anos e cursa faculdade de arquitetura em ribeirão preto está aqui hoje na comemoração dos 50 anos do parque nacional da canastra prazer ver o senhor aqui senhor augusto um abraço seu pessoal aí seus ouvintes né para nós né força de vontade nem dedicação e de amor à vida né porque 93 anos cursando o quarto ano de arquitetura né esse exemplo essa meninada aí de hoje né para as pessoas para mim também né muito grande conhecê-lo né e já faço parte do fã-clube que admira a pessoa do senhor Carlos o prefeito de São Roque de Minas Onésio de Oliveira Andrade falou da alegria desta comemoração dos 50 anos do parque e das belezas que existem ali para que os turistas possam vivenciar eu sou produtor rural nasci na Serra da Canastra é meus pais tinha partes de terra na parte alta da Serra da Canastra na próxima nascente do Rio São Francisco e hoje eu poder estar aqui participando desse momento é uma emoção muito grande uma alegria muito grande e quero deixar aqui um convite a todos os turistas nossos visitantes que aqui venham conhecer a nossa culinária conhecer nossos produtos aqui da Serra da Canastra é a nossas belezas naturais da Serra da Canastra nossa fauna nossa flora e enfim quero dizer que São Roque encontra com as portas abertas para receber todos os turistas de todos o nosso Brasil é uma alegria muito grande contem com a gente volte sempre aqui para visitar a Serra da Canastra após o bolo do aniversário e cantarem os parabéns tiveram início os shows com os artistas locais Aaron Soter Caleb Júnior e a dupla Ednei e Simão que enriqueceram a tarde ensolarada de domingo no Parque da Canastra Aplausos 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 Aplausos